Olá pessoal, uma boa tarde para todos, boa noite ou bom dia, né? Depende do horário que estejam assistindo. Acabei de receber aqui mais um pacotinho pelo AliExpress, né? Pequenos alto-falantes, hein? Aqui, são pequenos alto-falantes, deixa eu até tirar aqui. Eu acho que valeu a pena. Tem alguns projetos aqui para fazer de áudio e de recepção também. É, vou para aqui perto, olha. São pequenos alto-falantes de oito ohms, né? E de dois watts, cada falantezinho desse aqui. Deixa eu abrir aqui, olha. Tá? Deixa eu abrir aqui, né? Isso. São mini, né? Nem mini, micro alto-falantes, olha. O acabamento parece ser bom, hein? Aqui, olha. Ele é bem estreitinho, tá vendo? E oito ohms, dois watts, né? São dez, dez, dez alto-falantes. É, paguei vinte e cinco reais, vinte e cinco reais por dez alto-falantes. Eu acho que o preço tá compensando, né? Vai ficar guardado aqui, conforme for aparecendo aqui os projetos, a gente vai montando, tá? Vai a dica, né? Quem tiver precisando desses alto-falantes? Eu não testei ainda, não sei a qualidade do áudio. Naturalmente que são alto-falantes bem fininhos, né? Eu não me lembro agora, acho que é cinquenta, cinquenta milímetros. Deixa eu pegar uma régua aqui, espera aí. Eu tinha esquecido da medida. Vou pegar aqui uma régua, a gente já mede a... Olha, vou pegar aquela régua aqui, olha. Isso, olha, cinco centímetros, né? Tá? E a altura deles aqui também é bem estreitinho, ó. Eu botei o paquímetro aqui, tá dando um centímetro, um vírgula um, tá? É, um vírgula onze, onze milímetros, tá? Aproximadamente, onze milímetros. Então ele é bem fininho, pequeno e de dois watts, esse aqui. Lá no link tinha o de um watt, o de dois e o de três. Eu achei até que eu tava comprando o de três, eu me atrapalhei na hora lá, veio esse de dois, tá? Mas acho que dá pra maioria aqui dos projetos aqui, coisa pequena, né? Tá bom? Um abraço pra todos, aí vai a dica de hoje aí, pra quem tiver precisando. Vou colocar o link aí embaixo. Um abraço.